Opa! Vai começar a turma da Galinha Pintadinha! Galinha Pintadinha! Vinte e um! E dá pra cantar junto! Ué, não vai começar? Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça! Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está! Está no galinheiro? Não está! Está no limoeiro? Não está! Está botando ovos? Não está! Não está, não está, não está! Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça, a bataraça! Não está! Não está, não está! Está no meu balcão? Não está! Não está, não está, não está! Não está, não está! Isso! partossa, não está, não está, não está, não está, não está, andando A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ha ha ha, oh ho ho, o pé dela é peludo Ha ha ha, oh ho ho, o pé dela é peludo E a cama dela como é que é? A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é de capim Você sabia que a barata tem um anel? A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é cascadura Hum, que perfume! A barata diz que tem um perfume muito bom É mentira da barata, ela usa de tefom Ha ha ha, oh ho ho, ela usa de tefom Ha ha ha, oh ho ho, ela usa de tefom Agora vamos ver, Taraco, a barata e as crianças que entendam! A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é uma só E o sapato dela? A barata diz que tem um sapato de peludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ha ha ha, oh ho ho, o pé dela é peludo Ha ha ha, oh ho ho, o pé dela é peludo E a cama dela como é que é? A barata diz que tem uma cama de mafim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é de capim Você sabia que a barata tem um anel? A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é cascadura Hum, que perfume! A barata diz que tem um perfume muito bom É mentira da barata, ela usa de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela usa de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela usa de capim Decoção, que baratinha, bonitinha É, mas muito mentirosinha essa barata Junto com os indiozinhos vamos aprender a contar até Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez, um pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez, um pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Oh, dois, dois, três indiozinhos E o pequeno bote Um, quatro indiozinhos E essas coisas Um, quatro indiozinhas Quase, o pequeno bote Vângula Vângula Um, quatro indiozinhos Um, quatro indiozinhos Quase, um, quatro indiozinhos Eita! Bopó! Ué? Bopó? Isso não está certo! Bopó! Vamos fazer diferente! Bopó! Não, não, não! Está muito apertado! Bopó! Que tal voltar cada um para o seu lugar? Bopó! Bem melhor! Bopó! 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 Baixa o soldado cabeça de papel Se não achar direito vai preso pro Quartel O papel pegou fogo, o bombeiro deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Um, dois, um, dois, um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer faz Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro papel O papel pegou fogo, o bombeiro deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Ô Beco, você sabia que o sapo não lava o pé? É, eu sabia, mas olha, eu sabia também que ele paga um chulé O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Vem embora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas feijo é As maras, não lava, não va, não va Lá lá, não babá, não va A lá, não pá, lá lá, lá laga Ná lá, eu a pá, não vá, não vá vaga Na lá,ま vá, não vá, m boom, na cá Mas castilá Esque-se-le 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 Vamos aproveitar que o sapo está aqui e vamos cantar com todas as crianças! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá 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 no pé Porque não quer mais fichulé! O sapo não lava o pé Não lava como o pé mas não é o pé But Aintell ou com os pesos Iti-i-ri-i-ri-lí-il. Iti-i-i-ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-ti-pi-pi Espusceli... Aça-ma-nala-b Bem, criançada, sempre me trataram como sujinho. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. E quero ser um exemplo de higiene pessoal. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. Que sou? A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés. Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Este é o nosso ABC. Vamos todos aprender. Vamos todos aprender. Isso mesmo! Uma galinha. Mais outra galinha. São duas galinhas. São as duas galinhas. Uma galinha a menos. Agora só sobrou uma galinha. Eu? Eu? De olhos vermelhos e pelo branquinho Dous saltos bem altos, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura. Já fico manhoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dou mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos e pelo branquinho Dous saltos bem altos, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dou mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo Comi uma cenoura com casca e tudo Comi uma cenoura com casca e tudo Fli, 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 fli Não, 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 não Fli, 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 fl Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Caxanga, canjerê, tirepõe e zigue-zigue-zá Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Agora que nós conhecemos a brincadeira, vamos chamar todas as crianças pra cantar Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Legal! Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Caxanga, canjerê, tirepõe e zigue-zigue-zá Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os Escravos de Jó jogavam caxangá, tirapõe, deixo o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá É isso aí, criançada! Guerreiros com guerreiros Teleco, eu estou contente! Eu também! Agora vamos ver... As crianças! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata palmas! Vamos na criançada! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata o pé! Agora vamos dar risada Se você está contente ter risada Se você está contente ter risada Se você está contente quer mostrar a toda gente Se você está contente ter risada Todo mundo gritando Se você está contente grite viva Se você está contente grite viva Se você está contente quer mostrar a toda gente Se você está contente grite viva Teleco, agora vamos somar todas as crianças pra cantar! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda gente! Se você está contente, bata palmas! Vamos lá, criança! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, quer mostrar a toda gente! Se você está contente, bata o pé! Agora vamos dar risada! Se você está contente, bê risada! Se você está contente, bê risada! Se você está contente, quer mostrar a toda gente! Se você está contente, bê risada! Todo mundo gritando! Se você está contente, bê risada! Viva, viva! Se você está contente, grite, viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite, viva! Oh, Tego, que legal! É isso aí, tênis! E atenção para a apresentação final A festa da galinha pisou que alucarijou A festa da galinha pisou que alucarijou A festa da galinha pisou que alucarijou